e aí pessoal beleza aqui quem fala é o health e bem vindo a mais um vídeo bom galera no vídeo de hoje quando pode ver que está bem diferente lugar aqui eu joguei um pouco no off e achei uma mina abandonada aqui ó nossa casa antiga muito 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 grande tinha muito minério eu tentei gravar eu gravei só que eu morri muito olha meu leve aqui tanto está cheio de bicho agora é de tanto minerar eu ganho leve o tremendo e a gente coloca aqui que eu ganho leve o tremendo e eu tenho que ó 64 de estudo tem mais coisa que pera aí eu achei diamante também eu gravei isso aqui papel é realmente muito umas 10 vezes foi complicado é que está no tá eu morri muito bom e eu fiz essa casinha aqui que é pra ficar bonita aí ó 6 diamantes eu muito ferro muito ferro mesmo comida aí ó 24 e pouquinho level bom olha tem mais 57 fuitos nossa muito ferro pra fazer comida eu também peguei um monte mas eu não vai aqui nesse trem bom eu vou fazer um segundo andar aqui na casa vai ficar mais bonito vai mais bonito aproveitar que sobrou cadeira não é escada e eu tô preso aí e só deixou pronto é tá eu vou fazer fazer com os trem aqui peraí madeira pronto vamos ver aqui fazer uma espada bonita aqui pra mim fazer um um balde porque eu pretendo começar a nossa plantação que vai ó não sei se vocês gostam que eu jogo um pouquinho em off as partes chata mas eu to jogo eu joguei as partes a parte a parte a parte chata em off mas vocês querem que eu faço isso e se for para ganhar vou jogar só madeira eu não vou ter que explorar vocês treinam eu vou mostrar pra vocês é explorando né achei até lábios azul e ouro ouro achei menos foi ouro não diamante né mas sim tem um carvão ali nossa também achei muito carvão ai 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 é é muita coisa que eu achei depois eu desce lá embaixo na mina eu cavei só um pouquinho e achei a mina e aqui tem uma redstone tem pão que eu achei naqueles baús tem muita teia de aranha e também tem aquelas tem aquelas é sei lá na mina que tem tipo um monte de aranha mesmo assim aquelas aranha não teia de aranha naqueles negócios e é muito mesmo eu fiquei lá um tempão porque até eu buguei uma teia e eu tive que até que ficar entrando e saindo 3 vezes do minecraft porque não tinha solução eu não conseguia desprender dali eu tava preso 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 e não saia e ai eu tá bugado ai eu esqueci do reis minimap de novo cara no próximo vídeo tá prometido eu não sei se vai sair um vídeo amanhã porque é domingo que fica difícil de eu gravar mas se sair se sair vídeo amanhã vai estar com o reis minimap de novo hoje a noite eu vou providenciar pode ter certeza é é eu acho que a maioria dos dos não do pessoal conhece o reis minimap de novo é é ai é é da me burris pola da liga eu vou pegar um pouco de pedra eita ó o creeper lá creeper bora cavando aqui cavando ah e no vídeo passado deixei o som muito alto muitas pessoas falaram sobre o som e tem um esqueleto ali Cadê o Creeper aqui? Ó, tem mais ferro ali. Onde é que ele... Dois não, dois não. Onde é que ele... Aí. Ah. Aí. O que é isso? Uma ravina. Eu explorei ali, tem uma tocha. Tem mais que ele, eu to escutando. Eu acho que a maioria deve estar escutando. Então eu não sei se tá muito baixo, mas eu abaixei o som. Por causa do timidio ficou muito alto. Ih, vídeo alto não é legal, cara. Ninguém gosta de vídeo alto. Porque aí o som fica alto e eu não configurei direito. E aí. Dá um problema, né, cara. Dá um problema. Eu quero pedra e aparece carvão. Que nem eu disse no vídeo passado. Detector de carvão, né, cara. Não é cava pra baixo, carvão. Faz diferença não. Cavando aqui só pra... Pegar essas pedras. Pra a gente terminar a casa. Dei. Ai, ai. E... Ah, agora que a gente já tem diamante. Acho que eu vou tentar fazer o obsidian. Agora fazer o nosso portal já. Porque eu já tenho flint steel também. Por causa do... Tem muito gravel nesse mundo. Pra onde eu vou ter gravel? Não aguento mais ver gravel. Ai. Aquela mina que... Eita. Não me buga. Não. Não aguento mais ver gravel. Não aguento mais ver gravel. Ah, eu fiz umas janelinhas ali. Ah, um fosso. Sei lá que isso aqui. Um fosso de água. Deve ser. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu... Pra me spawnar bicho aqui. Vamo... Vamo... Vamo ser... Vamo ser... Expertos. Né? Vamo... Não sei se vou usar a picaria. Vamo usar com certeza. Mas tá bom. Vamo iluminar. E eu esqueci de deixar uma escadinha aqui. Pra eu poder subir. Bom, eu tô conseguindo fazer aqui. Eu vou cair. Sabia. Eu te esqueci. Aí. Vamo fechar aqui. Ah, lá que ele descabou. Ah, vai terra. Não... Paciência, não. Ah, agora acabou até a terra. Tem uma cobulção perdida aqui. Ai, meu Deus. Se não der de terra, eu vou fazer tipo... Ah, dá certo. Ó, madeira também. Madeira fica feia. Vai ficar feia daí. Deixa eu botar na parede as tochas. E aqui uma também. E aqui uma. Outra. Pronto. E... Deixa eu ver. Ah, eu acho que eu vou fazer isso aqui, ó. Por vir de segurança, não é? Quero saber de bicho aqui na minha casa. Por sinal, tem um monte lá fora. Pronto. Aqui. Agora. Aí. Eu vou pegar aqui. Um botão pra lá fora Pronto Barulho intenso de novo Bom, nosso quarto vai ser aqui em cima Essa porta aqui eu vou fazer o que com ela Ah, sei lá Vou colocar a porta aqui Não Porta aqui não Sei lá o que eu vou fazer com essa porta Vai ficar de enfeite em algum lugar aqui Sei lá Pronto, fica ali É Aí, nós quebramos Vamos passar o spawn aqui logo Bom Boa noite pra vocês Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, que dia bonito, que dia bonito Vamos ver se todo mundo queimando aqui Qual é uma aranha? Eu tô cego? É uma aranha, senhor de vermelho Vamos matar ela Eu não preciso mais de ter Cara, aranha é o bicho que com mais os dentes Agora nós temos zoio Zoio de aranha Ah, pra gente eu trago comida Bom Vamos comer Pra fome não doer Vamos fechar aqui Vai ficar bem bonito Vai ficar bem bonito O bicho não é feio Pronto Vai ficar uma escadinha aqui Depois o caminho Bom Ah, tá de brincadeira Minha cara Olha a porta Pegar Não Só tem isso aqui mesmo Ah, eu vou fazer uma fonte Naquela caverna que eu falei Tem Lava E eu tô com um balde de De Água aqui Depois eu vou fazer uma fonte infinita de água De pedra E eu também vou fazer aqui Vai ser aqui Aqui vai ficar A nossa plantação Vai ser pequeno de começo Como vocês estão vendo Bem pequeno A princípio Que sim cara Porque plantação tem que ser grande Eu tô brincando Por enquanto eu vou ser pequeno Porque A gente tem muita comida E Acho que é assim que faz É assim Olha Time to farm Hora de Ganhamos um Achievement Achievement Acho que é seu nome E De Hora de Ser farrendeiro Se é isso que eu entendi Beleza Eu só tô com O O trigo aqui Deixa eu Olhar aqui na casa Tem que ter mais semente O filme eu achei de melancia Cara Isso é muito bom Não Melão Melão também é bom Ou melão é a mesma coisa Não Melão é a mesma coisa que melancia Ou é Não Não é Ah Faltou um Então Não faltou mais Pronto Plantado os Tremburantinhos Caramba Eu fiz essa porta Pra segurar Mais uma Vamos ver aqui Olha isso Olha Olha Vila 25 Fiz até os Resumindo Pronto É Lápis azul Não sei pra que eu vou usar Ah eu vou Agora Como eu fiz essas janelas Bonitas Aqui Eu vou pegar Terra Entendi Ai Eu tenho Eu vou pegar Terra Ah Madeira Vou começar a pegar Também Eu nem tinha visto Essa floresta Cara Ou tinha Ah não No último vídeo Eu fui lá Tá certo Que fez Que barulho Do Enderman Doido Caramba Que medo Que daquele trem Enderman Não é de Deus Não Bora Catareia Rapidinho Catando Rapidinho 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 Ai Ai Tá Doido Estreio Olha Tá Piscando Olha É É É É Essa Pada De Deus Não Cara Sai Pó Sai De perto De mim Que você Tá Me bugando Que medo Daquela Pá Cara Que medo Ah Eu fiz aquela escadinha Pra subir No segundo andar Que eu agora Acabei de vir Que ela não vai Mais funcionar Pra subir No teto E eu vou fazer Uma Oh Saco Depois eu vou fazer Uma mais alta Assim Vai ficar bem Não Vamos ver Aqui Cadê Meu Send 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 Bom Eu vou cortar Aqui Quando tiver pronto Eu volto Vai ficar Por aqui E Deu crash No jogo Pra variar É Então Deixa eu Abrir aqui De novo E Vai ficar Próximo Vídeo Like Dá um like Favorito E Até a próxima Fui Tchau